Fala aí pessoal, no vídeo de hoje vamos começar direto na prática. Eu quero que vocês sigam o passo a passo e consigam realmente aplicar esse efeito que ele é um pouco mais complexo, porém vocês viram que o resultado dele é muito interessante. Primeira coisa, vamos ter que começar criando o nosso pixel, fundamentos básicos, né, do que se constitui então um pixel. Aqui de forma resumida, três retângulos, um vermelho, o outro verde e o outro azul. Como que eu fiz esses retângulos? Eu tenho aqui um arquivo no formato bem pequeno, 50x50 pixels, perfeito, já tem um formato muito pequeno. Depois eu venho criando então meu primeiro retângulo na cor vermelha e esse meu retângulo já vem todo quadriculado justamente por causa do meu tamanho do arquivo. Depois eu crio outro retângulo, porém esse daqui com suas bordas achatadas para ficar redondinha e depois eu aplico também o efeito aqui de Gaussian Blur simulando então o efeito de iluminação, perfeito. Depois de ter criado todos vai ter várias layers aqui, né, então eu somei todas, mergi as layers e também converti para Smart Object. Aqui quando eu clico duas vezes eu já tenho meu arquivo então configurado, já recortado certinho, né. E esse arquivo nós vamos fechar então, finalizar, criando então um pattern. Como que eu faço isso? Vem aqui em Edit e a gente vai clicar então agora em Define Pattern. Aqui você pode colocar o nome que bem entende, beleza, eu coloquei já e já salvei o meu, então você vai dar o OK depois, perfeito. Finalizando isso vamos criar um arquivo real agora, num tamanho já um pouco maiorzinho, né, para a gente conseguir trabalhar realmente. Aqui eu estou fazendo 1892x1261. Aqui então vamos começar criando o nosso próprio pattern, para a gente fazer isso eu venho aqui nas ferramentas nativas do Photoshop e a gente vem em Pattern. Qual pattern que eu vou escolher? Exatamente o que a gente acabou de criar, né, então seleciono ele, perfeito. E a gente pode colocar então a escala um pouco menor para a gente ter um pouco ainda mais de pixels, que mais ou menos uns em 50 na escala. Posso dar o OK e a gente tem a ferramenta aqui 100% aberta para a gente fazer qualquer tipo de modificação. Vamos dar continuidade para a gente conseguir mesclar agora esse efeito junto com o nosso fundo, eu vou colocar o Blend Mode Multiply, perfeito? Agora nós temos então um efeito um pouco mais escondido. Para finalizar essa parte agora do nosso Background, eu tenho também aqui uma textura que eu vou estar liberando para vocês. Textura de TV chabiscado, você pode também escolher alguma do Google. E aqui a gente vai colocar o Blend Mode Soft Light. Então assim a gente já tem a textura e também o nosso Background 100% prontos. Posso até mesmo agora selecionar eles e colocar aqui, ó, BG, para a gente ter tudo bem organizadinho. Vamos agora fazer o efeito do nosso texto. Aqui eu posso colocar então a ferramenta, vou colocar Light Effect. Você pode colocar algumas outras configurações aqui ou até mesmo escolher alguma outra fonte. Vamos nessa. Primeiro vou dar dois cliques aqui na minha camada, a gente vai abrir o Layer Style. E aqui no Layer Style eu vou começar aplicando o efeito Water Glow. Eu vou colocar uma cor branca, o Blend Mode Screen, opacidade 60% e o Size 49%. Você faz também a sua configuração que for melhor para o seu exemplo, perfeito? Vou dar um OK e agora nós vamos aplicar um outro efeito aqui em Filtro, em Blur e Gaussian Blur. Para a gente começar a desfocar um pouquinho mais essa camada. Como ela ainda está no efeito de texto, então ele pede para eu converter a camada, pode converter tranquilamente. E a gente vai colocar um efeito bem baixo aqui do Gaussian Blur, como por exemplo 1.2. Está perfeito, vou dar um OK. Vamos seguir agora de novo aqui em Filtro, em Blur e vamos aplicar agora o Motion Blur. Motion Blur no ângulo 90, a gente pode colocar uma distância entre 15 e 20, um valor um pouco mais baixo mesmo. E eu vou dar um outro OK. Vamos finalizar essa parte aqui do texto, colocando agora um outro filtro. Vamos aqui em Pixelate e a opção Mosaic. Coloca também o valor bem baixo, aqui eu vou escolher o valor 5 e eu posso dar um OK novamente. Certo, finalizamos aqui os efeitos dos filtros e agora eu vou clicar duas vezes na minha camada de novo. E vamos aplicar agora o nosso Pattern novamente. Aqui o Pattern, posso selecionar ele de novo. Vou colocar o Blend Mode Normal, a opacidade em 100%. Você pode definir também a escala e eu vou dar um OK. Feito tudo isso, finalizamos então a camada de Light Effects. Agora eu posso duplicar ela com Ctrl, Cmd, J. Aqui eu quero deletar o efeito de Mosaic, Motion Blur, Gaussian Blur. Então eu posso arrastar esse ícone aqui, simplesmente para a lixeira. Vamos colocar o fio dela em 0%, isso daqui é muito importante. E agora vamos dar dois cliques para abrir o Layer Style. Removo aqui o efeito de Pattern e vamos adicionar agora o Gradient Overlay. Aqui eu posso mudar as cores pelo Gradiente, posso colocar a cor que eu quiser, né? Mas principalmente mudar o Blend Mode para Color. Quando eu coloco em Normal, a gente ainda observa que a Layer é 100% dura. E quando eu coloco então em Color, a gente observa que ela então mesclou junto com a nossa Layer que já tinha aqui anteriormente feita. Eu posso dar um OK aqui no nosso Gradiente. Perfeito, a gente já tem o efeito quase tudo pronto. Para finalizar, somente um bônus mesmo, a gente pode estar também criando Curves, movimentando ele para cima, para baixo. Ou então fazendo um S aqui para gerar um pouco mais de contraste. E até mesmo também um Reel Saturation, onde podemos encontrar outras combinações de cores. Ou até mesmo fazer também uma animação. Depois de feito pela primeira vez, você já tem um Pattern criado e pode estar replicando em outras artes com muita facilidade. Então se você curtiu esse conteúdo, não perca sua chance, deixa aí o seu like e o seu comentário, porque esse daí me ajuda muito. Galera, obrigado por ter assistido e a gente se encontra então no próximo vídeo.